Música Continuamos a nossa saga nego! Essa é a saga agora na QSL Serviço Nós já vimos como é que funciona a questão das peças, a questão do call center, a questão da organização E aqui ó, na canoceria do caminhão da QSL Serviço Aqui tem de tudo, inclusive estão até sordando lá É verdade, aqui eles amanhã sordando o piazado Vai falar assim depois que eu vim dos bailes, nossa você parece que amanheceu sordando essa noite Essa é a grande verdade, amanheceu sordando Mas aqui a sorda é com todo o cuidado Exatamente, os profissionais aqui são escolhidos dos dedos E o que mais viu, vem aí a caixa de boia da QSL Autopédia Que elas vão sordar Chama, chama, chama que nós vamos mostrar pra você Música 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 Vem nego com Deus do Nossa Senhora na boleia do bruto Ele é nego motorista das nações Ele que vem agora representando o Estadão do Paraná Entrando na QSL Entrou, entrou, entrou na QSL Ele vem piscando a luz Esse é o nego que eu conheço Ligou o limpador, ele vai entrando Entrou, chegou É na QSL É na QSL que ele tá É os 8 segundos do nego Pó pegar nego E aí Igorizala, falei pra vocês que na QSL é multimarcas Olha o escanhão que vai passar por uma revisão Viu Nossa nego, contigo que suja né os caminhões É, juca Motorzão desse aí suja tudo Olha aí né É, e a peça do caminhão quando você tira ela já fica suja Aí claro que a oficina tem que ter organização Porque olha lá Olha lá ó Bicho réia aqui ó Já tá passando o rodo Você meu amigo então Aqui na QSL você é o cara que passa o rodo Passa o rodo Aqui sujou você tá passando o rodo Passamos o rodo Aqui saiu um, entrou outro Já faz a higienização Já deixa tudo bonito e arrumado É verdade, é verdade Porque hoje é tudo O caminheiro vê isso Organização Além da oficina limpa Que é importante também Agendamento Agendamento, atendimento Isso é muito importante É isso É a preocupação da QSL E a QSL sabe Que o caminheiro Cobra isso Merece isso Merece isso Sabe por quê? Porque caminhão é o nosso negócio QSL E a QSL se preocupa com você Claro que é importante também Agora nessa época de coronavírus Aí a prevenção A melhor forma de proteger você e sua família Mas falando em proteger A gente tem que projetar o caminhão Também proteger o caminhãozinho Tá aqui ó Esse cara Que é o gerentão Aqui da oficina A prevenção é o melhor negócio, né? Com certeza A manutenção preventiva É o melhor negócio A troca de óleo em dia A revisão dos freios A manutenção Enfim Tem que estar em dia, né? Pra rodar bem o caminhão Se não, depois que quebra A prevenção é grande Então aqui São os caminhões que estão aqui Todos estão fazendo revisão E consertos também Tem além Desde o motor Caixa diferencial Sim, sim A gente faz todo tipo de manutenção Multimarcas, no caso Tem caixa de câmbio Motor Parte de solda Freios Problema de válvula de ar Que a gente tem um rapaz aqui Especializado na parte de válvula de ar Então a gente faz todo tipo de manutenção Tem mecânico que fica gritando Que da Dos equipamentos do caminhão Que o cara tá enxergando o pistão Que o cara tá enxergando o válvula Tô ajeitando a bronzina O que é que você tá enxergando? Tô ajeitando aqui Esse caminhão Que a bronzina Tá com o problema Da cruzeta da bronzina Pera aí Pera aí Pera aí Que tem Aqui nesse 440 Escapamento da bronzina Tem um mecânico Que tá fazendo a manutenção Do caminhão Que deixa eu perguntar pra ele aqui A biela da bimbota da mucinética Tá torta aqui Ô mecânico Peguei minha ajuda aqui Ô mecânico A bimbota tá torta Mas não é mecânico Juca É você rapaz É eu Eu tô aprendendo tudo O que que você tá fazendo Emba do caminhão Eu tava ajeitando a A bimbota da mucinética Da parafuseta Da parafuseta Da cruzeta Da grande opola Do pistão Do polar esquerdo O que que você viu Emba do caminhão Juca Vi bastante peça Ai 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 Nego do céu Tem que ser gente especializada Mesmo pra ligar Chega aqui gerentão Esse aqui é o gerente aqui Que tá comentando comigo Eu vi que na hora que você começou a gritar Tive que interromper Agora pergunta pra ele Pra você ver Quantos caminhões A QSL e serviços Atendem aqui por dia Fala pra nós Como é que é a demanda de serviço Quantos entram e saem aqui? A média de 15 a 20 caminhões por dia Meu Deus Tudo isso? Tudo isso E quantas pessoas tem envolvida Nesse processo? Hoje aqui na oficina A gente tá em 18 18 funcionários São 13 mecânicos Misericórdia E ó Uma pergunta que eu quero fazer Pra você que eu vou falar Caminhão tem mucinética? Tem Então se eu virar o volante Acelerar com o volante Acelerado Pode estourar mucinética? Vai estourar mucinética E se estourar mucinética? Dá pra arrumar aqui? Dá pra arrumar Tem conserto? Tem conserto Pergunta pra ele se ele já viu Um caminhão derrubar o cardan Já viu Erguer Andar com o caminhão Com o cardan Esfolando pro chão? Eu não vi Não vi falar Sabe por quê? Porque caminhão É o nosso negócio Já não é? Sim, com certeza QSL Marca o telefone 42-3624 43-0069 49 aqui né? Mas o lado da autopeças Da autopeças É a 3624 43-44 Aí joga Caminhão E aqui do celular? Ou do telefone? 9-88-16-5066 Beleza Tá vendo Jú? Show de bola? É fácil Agora o senhor Vorta e termina De arrumar o caminhão Que o cliente tá esperando É fácil você poder Fazer o que você precisa Aqui porque aqui tem de tudo E mecânicos especializados Claro que sou eu Vorta e olha o pistão lá Agora ele vai olhar o pistão Agora eu vou ver A parte da bronzinha Veja a grande Veja a grande opula Pra nós lá Jú A grande opula Caminhão Nosso negócio é QSL Alô? Edvaldo E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto